Susto, vocês, por exemplo, achavam que ia dar tão certo, porque os números da temporada anterior indicam que foi um sucesso nessa substituição. Como isso? Deu certo? Deu certo? Sim. Muito certo. Eu acho que, eu imagino que vai ser muito mais difícil, o público não comparou, não falou ah, não sei o quê, não sei, não também não ouviu todos os comentários. Ah, eu não sei.